Deu ruim. Teste ActiveTrack e Drone Altair Evo Nano Plus Crash. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GDAM.com. Conforme prometido, fizemos um novo teste da função DynamicTrack ou ActiveTrack. Só que desta vez com mais tempo de bateria e gravando a tela do celular. Outra alteração é que agora o teste foi bem mais difícil. O drone seguiu uma garota de bicicleta e no parque Jardim das Perdizes. Com muitos obstáculos. Há árvores, grades e pessoas. Para aumentar a segurança, tentei começar com o drone em uma boa altura. Mas quando se ativa o track e o alvo se mexe, o drone tende a voar bem baixo. O drone Altair Evo Nano Plus começou bem. Passou bem perto de vários objetos. E foi desviando e calculando uma rota adequada. Agora veja o desvio que ele vai fazer dessa grade. Espetacular. Passou por cima, voltou e desceu. O drone Altair Evo Nano Plus possui sensores na frente, atrás e embaixo, que faz com que ele consiga desviar automaticamente de objetos nessas direções. O problema é que, para ser omnidirecionais, ou seja, sensores em todas as direções, falta sensores em cima e dos lados direito e esquerdo. Outro ponto que me causava grande preocupação nesse teste eram os possíveis objetos estreitos, como fios e galhos finos em árvores sem folhas. Agora vou desacelerar o vídeo, para demonstrar outros incríveis desvios do drone e o acidente. O acidente ocorreu devido a uma conjunção de fatores. Um pouco antes do acidente, o sinal falhou e perdi as imagens. Justo nesse momento, apareceu em seu caminho uma árvore sem folhas, com galhos finos e encostada na grade. Logo que o sinal voltou, o drone tentou subir e bater em um galho fino, não dando tempo para que eu pudesse retornar o controle antes do acidente. Assista agora como ocorreu o acidente. Depois do acidente, passei muito nervoso. Não conseguia saber quem tinha pegado o drone. E não conseguia encontrar o drone no mapa, que não estava indicando a posição correta. Felizmente, a nossa modelo da bicicleta tinha pegado o drone e me trouxe logo em seguida. Analisei as avarias. Tinha quebrado apenas um cantinho de uma das hélices. Desliguei o drone e o controle. E liguei novamente. Para minha felicidade, não passou de um susto. O drone continuava voando perfeitamente. Tanto que nesse mesmo dia, continuei voando e soltarei em breve mais três vídeos. Um do Parque Jardim das Felizes. Um do Campo de Treino do Palmeiras. Um do Campo de Treino do São Paulo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Um do Campo de Treino do Palmeiras.